Música Oi pessoal, hoje eu trouxe mais um DIY pra vocês Hoje também é inspirado nas fases da lua Vocês gostaram muito dos quadrinhos que eu fiz com as fases da lua Pra decorar o quarto Que eu resolvi fazer pra camisetas também Na verdade eu sempre quis fazer em camisetas Mas acabei fazendo no quadrinho primeiro Então eu vim fazer na camiseta hoje Não é exatamente a mesma coisa de fazer no quadrinho É um pouquinho mais difícil Você precisa tomar mais cuidado Porque a camiseta tem a parte da frente e a parte de trás Se você fizer a arte nela aqui na frente Sem colocar uma proteção no meio da camiseta Ela pode manchar a parte de trás Então tem alguns segredinhos aí Mas é super simples, todo mundo consegue fazer Eu escolhi fazer numa camiseta cinza Porque eu gosto muito de cinza Pra usar com um shortinho preto, tá vendo? Aí fica preto, cinza e branco São minhas cores favoritas Meu guarda-roupa inteiro é dessa cor Mas você pode fazer também camiseta preta Camiseta branca Camiseta da cor que você quiser Eu peguei uma camiseta velhinha Sem nenhum desenho A única coisa que ela tem é um bolsinho aqui Mas que não atrapalhou muito não Espero que vocês gostem do tutorial Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo E me acompanhe no Instagram e no Snapchat, tá bom? Então vamos começar o tutorial Então você vai precisar de Caneta A camiseta Um recipiente pra tinta Tinta de tecido branca Uma esponjinha E também de fita crepe E cartolina Primeiro você vai pegar a cartolina Um objeto redondo A caneta E fazer os moldes da lua É só desenhar quatro bolinhas Uma do lado da outra Com um pequeno espaço entre elas De um centímetro, mais ou menos E depois recortar Por dentro Você vai pegar o seu molde Colocar em cima da camiseta E pregá-lo com um monte de fita crepe Pra posicionar E não deixar que ele se mova Na hora que você estiver pintando Não precisa fazer o molde já com oito buraquinhos Pode fazer só com quatro Porque você vai precisar trocá-lo Várias vezes Depois de colocar a fita crepe Coloque um caderno dentro da sua blusa Pra proteger a parte de baixo Agora é só despejar um pouquinho de tinta Num potinho Pegar a esponjinha Mergulhar na tinta Tirar o excesso E começar dando batidinhas de leve Dentro dos moldes O segredo é fazer as beiradinhas Ficarem mais brancas Mais fortes E no meio Ficar bem esfumadinho Com os buracos pretos Outras partes mais escuras Vai parecer mesmo As manchas da lua É legal você olhar Um desenho das fases da lua Pra se basear Na hora de te fazer Na sua camiseta Eu vou deixar um desenho Aqui no box de informações Pra vocês olharem Aí é só você fazendo Como eu fiz Depois com muito cuidado Você vai começar a despregar As fitas E tirar o molde Esse molde você pode jogar fora E fazer outro Antes de passar pra segunda carreira Não se esqueça de lavar as mãos Pra não sujar a camiseta Aí depois é só fazer a segunda E a terceira fileira de luas E a terceira fileira de luas Por último Se precisar Pegue um pincel Bem pequenininho E arrume os cantinhos Eu também aproveitei E fiz mais algumas manchinhas Dentro das luas Bom, então Essa foi a camiseta Que eu queria ensinar Pra vocês hoje Ela é super linda Super estilosa Super fácil de fazer Quero ver muito vocês fazendo Muitos de vocês reproduziram O quadrinho Que eu ensinei Me marcaram lá no Instagram Eu adorei ver a arte de vocês Se vocês fizerem a camiseta Me marca também Eu vou adorar ver Vou comentar lá E se você quiser aprender A fazer no quadrinho Eu vou deixar o vídeo Aqui no link Na descrição do vídeo E também num cardzinho Que vai estar passando Aqui no cantinho É só você clicar Nesse link aqui Que você vai aprender A fazer esse quadrinho aqui E mais um outro quadrinho Com constelações De pisca-pisca Muito legal Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui Pra me ajudar Se inscreve no canal Um beijão E até a próxima Tchau, tchau